E aí pessoal, aqui é o Motobere e bem-vindos de volta a Civilization 6, jogando com a Austrália. Nós estamos aqui no meio de uma guerra com a Austrália, estou jogando com a Indonésia. E eu estou aqui com alguns monges guerreiros que eu vou usar para tomar Robert e eu espero que Brisbane também. Um dado espadachinho foi atacado por Brisbane, tá. Uma coisa que eu não posso deixar acontecer de novo. Vou pegar a defesa aqui, vamos ver essa árvore de promoções. Bônus de flanqueamento dobrado, apenas um dado inimigas adjacentes podem revelar essa unidade. Isso aqui é bem legal. 10 de força de combate em todas as situações, 10 de força de combate em todas as situações? Sendo que eu posso pegar isso aqui depois disso aqui? Hum. Uma pergunta, se eu... Eu tenho 3 movimentos. Se eu mover para cá e atacar aqui, você ganha força de... Flanqueamento, certo? Ou eu estou enganado? Quando que eu ganho esse bônus de flanqueamento? No idea. Enfim, vou pegar a manta do crepúsculo. Você vai atacar esse carinha aqui. Esse arqueiro, eu gostaria muito de atualizar ele, mas a gente não tem essa opção. Você vem cá melhorar aquilo ali. Você volta um pouquinho, você... Tá, vem para cá e atualiza para... Quando tiver... Força quando estiver defendendo, você eventualmente vai para cá, certo? Mas é... Tem que ser... Tem que ser com calma. Cavaleiro, fortifica até curar. Você vem aqui, você mata esse carinha. Aqui, a gente já... Converteu essa cidade. Mas a Parrite seria legal a gente converter também. Apesar de que... Engraçado, mano, que a... Tipo, deveria ter uma... Uma interface um pouquinho diferente. Que saco. Uma interface um pouquinho diferente para poder mostrar... De onde está vindo a influência das cidades. Vem para a Surabaya, vai. Tá. Rodas comerciais, posso ter mais uma. Ok, esse arqueiro também vou ficar... Vou pular o turno com ele. E essa caravela. Coisa linda. Vamos botar ela para explorar. É... Esse quadrireme aqui... Vem para cá, vamos observar, ver se tem alguma... Alguma unidade maligna aqui que pode pegar meu colono. Alguém terminou as pirâmides. Cavalo recuou. Sensato. Isso aqui não é legal. Só não sei se um cavalo vai dar... Não, esse padachim não é... Se fosse... Na verdade eu quero que você venha para cá. Se fosse guerreiro, um cavalo dava conta. Mas padachim não consegue não. Ok, terminamos a biblioteca aqui. Legal, nossa ciência está precisando de um up. Mas... Em breve ele virá. Um porto aqui, não vale a pena. Um centro comercial, não. Completo de entretenimento aqui. Fazer um bem aqui, eu ajudaria essas quatro cidades. Posso fazer um teatro aqui do lado. Ou honestamente eu posso... Ah, vamos... Ah... Por que eu não posso fazer comerciante? Sendo que aumentou minha capacidade recentemente. Ah, aqui é uma boa gente fazer um aqueduto. Tenho fé suficiente para comprar Gurdwara. Aonde? 380. Isso me dá mais 3 de fé e 2 de alimento. Qual se dá... Aqui não tem muito alimento, hein? Acho que vale a pena. Minha geração de fé é decente. Fica bacana. Ué, por que eu não comprei? Estranho. Estranho. Hum. Ah, eu acho que eu preciso do templo. Vamos fazer o templo. Tá, então aqui a gente vai começar a apelhar essas fazendas para recuperar a vida. Certo. Você pode vir para cá, catapulta. Você vem aqui. Você vem para cá. Galera, vai chegando aí, né? Melhorar com o pasto. Aqui a gente vai dar um passo... Para cá, a gente já consegue atacar a cidade. Esse monge, ele tem 35 de força, é menor que a força do espadachim. Só que, se ele ganhar experiência, ele fica com a força maior, né? Em todas as situações, mais 10. Ok. Eu vou pular o turno aqui, porque eu não quero fazer nada que... Diminua a vida do cara. Esse arqueiro... Esse arqueiro pode vir para cá e você pode vir para cá. Certo. Vamos continuar explorando. Suméria, né? Tá. Então, aqui está a civilização sumeriana. Sumera. Sumera. No idea. Como é que fala isso aí? Vamos ver. Brisbane parece uma boa cidade. Vai ser da hora da gente pegá-la. E... É, não. Porque lá não é Brisbane, não. Porque lá é outra cidade. Ok. E ataca aqui. Não é riscado, não. Você pode espalhar a religião. Yoloísmo. Tubam. Aqui a gente pode comprar um Gurdwara. Aê. Ok. Aqui a gente pode também fazer... Mausoléu de Halicarnas. Vamos tentar. Apesar de que eu tenho quase certeza que não vai rolar fazer isso que não, mas... Let's go, né? É... Ok. Você pilha. Não, acho melhor eu atacar e depois pilhar. Nossa, mas vai perder muita vida atacando. Tá, vamos atacar primeiro com a catapulta. Marqueiro virá em breve. É... Você... Chega aí. Chega aqui. Eu vou pilhar esse distrito aqui enquanto a gente ainda pode. Você passa pra cá. Você pra cá. Ok. É... Vem cá fazer... Isso aqui. Ai, ai, ai. Eu não sei se eu ataque. Se eu atacar esse cavaleiro me mata. Então vamos fortificar. Você... Também fortifica. Esse... Essa fazenda aí pode ser usada pra gente curar. Fácil, né? Ok. Cranberra. É... Conserta... O que você terminou de fazer? Nada, né? Conserta isso aqui depois do celeiro. Você pode atacar aqui em cima também. Legal. Ah, não. É Chichen Itza. Tá. Missão diplomática. Sua delegação é bem-vinda. Obrigado. Eu mandei uma pra você. Não mandei. Ok. Ele aceitou. Que bom. Agora tá na hora de você... Se esconder aqui. Se você atacar. Cidade de Badum. Terminou. Ah, não. Só cresceu, né? Eu ainda sou suzerã de Auckland. Ainda sou. Legal. E eu tenho zero emissários. Da hora, vida. Tá. Você já pode descer pra continuar atacando? Será que é a opção sensata aqui? Ou ajudar ali em cima? Vamos ver como é que vai ficar as coisas depois desse turno? Depois desse turno não. Depois dessa rodada de ataques? É... Você vem pra cá. Você pra cá. Ó, Robert agora tá... Cercada. Ou seja, não vai mais recuperar a vida dela. Vamos lá. Primeiro você. Depois... Bom, vamos ficar na expectativa de que ele não mate o meu monge guerreiro. Você pode chegar aqui. Ué. Ê, jogo. Você tá mentindo pra mim? Faz uma fazenda. Depois conserta aquela. Você melhora... Negócio aí com uma fazenda. Feudalismo. Estribos. Tá. Corpo a corpo e a distância. Contorces e serem treinados ganham duas ações de construção extra. Vai demorar um pouquinho pra eu fazer consultor de novo. Eu acho. Isso aqui tá bom por enquanto. E... Feira medieval me dá de ascência. Habitação em todas as cidades. Anchor Watch, que é uma maravilha nova. Mais um de população em todas as cidades atuais quando construído. Mais um de habitação em todas as cidades. Uau. Mais dois de fé. Hum. Interessante. E na pesquisa, vamos de construção. É uma coisa que eu já devia ter pesquisado há tempos. Vamos ver se... Robert cai. Logo. Ok. Aqui dá pra eu matar você com você. E você com você. Tem mais barbro chegando, é claro. Ó, você não morreu. Isso é uma coisa boa. Vou empilhar esse negócio aqui. Ah, eu ia... Eu ia pegar isso aqui. Não ia. Pra eu atacar isso aqui, eu vou perder vida? Ah, ainda tem força pra eu atacar. Shit. Tipo, pra mim que quando não tinha muralha, esse negócio aqui era só a gente pisar em cima e pronto. Tá, eu vou pilhar isso aqui pra eu recuperar a vida. Você pode atravessar pra atacar. Você não pode atacar agora. Você até pode. Bom, já que esse cara tá quase morto, vamos atacar. Que a viabilidade fica... Maior. Agora esse cavalo não pode fazer muita coisa não. Vem pra cá, só pra dar uma olhada em Brisbane. Portifiquei. Você vai levar umas porradas de Brisbane, mas eu acho que tá de boa. Tá, aqui eu poderia fazer uma fazenda. Vamos ver o que que rola fazer. Eu só tô com medo deles construírem uma muralha. Aí, fica aí ganhando experiência, perdendo 16 de vida. Você recupera o quê? 5, 10? Acho que 10. Vai demorar um tempinho até você morrer, né? Você vai lá que você provavelmente ganha promoção antes de você morrer, então... Cara, ambicioso. No caso, anfíbio. É uma... Coisa útil nesse mapa. Por incrível que pareça. Tá, vamos atacar a catapulta primeiro, depois você, porque se pá, a gente consegue tomar essa cidade nesse turno. Aí... Ok, tudo agora é meu. Ok, tudo agora é meu, deste lado. E só vai faltar Brisbane, certo? Eu gostaria muito de tomar a Brisbane agora. Aí eu deixo ele... Eu deixo a Australia com Sydney e Townsville, porque... Porque são irrelevantes, basicamente. Vamos manter a cidade com certeza. Cidade cresceu a população. Já tem fé para comprar o Monge Guerreiro de novo. Terminaram o Terracota. Você só fortifica. Você vai ganhar promoção. Você vai recuar. É, a habitação aqui a gente não precisa. Acho que eu vou fazer um outro comerciante. E aí a gente vê o que faz daí para frente. De cá, eu acho que eu preciso comprar um construtor. Não sei de nada, na verdade. Bora recuperar tudo isso aí. E eu pilhei dois painéis. Esse carinha aqui está vivo. Vamos fazer ele consertar esses dois aqui. Depois ele faz alguma coisa para a vida dele. E você, colono, vai provavelmente fazer uma cidade. Você é uma grande cientista. Tá, fortifica aí. Você fortifica até curar. Ganharam materiais comerciais. Legal. Pé para comprar guru. Pesquisaram construção. Vem para cá. Você só fortifica. Então, se eu trazer essa catapulta para cá, ela provavelmente vai perder umas vidinhas, né? Acho melhor a gente organizar melhor. Eu devia ter mudado esse... Ah não, acho que dá para mudar o cavalo ainda. Para cá e trazer a catapulta. A gente começa a trazer isso aqui. O arqueiro está indo no caminho. O monge guerreiro também vamos levar. Porque... Vamos mostrar uma força bacaninha, né? Você ainda pode mover mais. É, esse espadachim também está forte. Os outros vamos fortificar até curar. Para vocês poderem lutar outro dia. É... Então, se eu fizer aqui eu ganho pouco recurso, né? Umas bananas... Acho que eu prefiro fazer... Aqui eu já ganho... É, eu acho que aqui é uma boa, hein? Mas eu prefiro fazer aqui. É, acho que aqui é o melhor lugar. Ah... Ok, nós temos as opções. Maquinário... Eu preciso de mais um arqueiro. Maquinário é muito bom. Porque aí me dá... A serraria, eu acho. E o... E o besteiro, né? Ah, se eu fizer essa fazenda... Essa aqui e essa aqui ganham mais... Um de comida. Por causa dessa e dessa. Tipo, a de ascência. Se eu fizer mais uma aqui... Quase que dá full circle. Mas essa aqui também vai ganhar comida. Então, valeu a pena. Catapulta frente à catapulta do... Do inimigo. O que aconteceu aqui? Meu cavalo foi atacado por cento de unidades do inimigo. Tá. Eita... Arqueirinho... Arqueirinho... O que ele está fazendo aqui? Se o arqueiro tem força de combate... Dezoito. Ok. Tá. Tá na hora de você, cavalo... Pior que nenhum dos dois consegue matar, hein? Bom, aqui é terreno aberto. Se for ter alguma vantagem... Vai ser aqui. Bora atacar com os dois. Perder menos vida. É... Vem pra cá. Você já começa a atacar. Opa, ainda dá pra você atacar? Boa. É... Aqui eu acho que o ideal é a gente pilhar mesmo pra recuperar a sua vida. Apesar de que fazendo isso ele vai provavelmente atacar a catapulta. Também pode descer. Camberra. Vamos fazer... Cara, não tem nada pra você fazer não. Torre de cerco. É dois milhões de turnos, né? Se não fosse isso eu fazia. Poderia comprar agora, mas... Não sei. Eu acho que vai ser um dinheiro desperdiçado. Não vou usar ela tão cedo de novo. Faz um consultor. Mais um. Só passa o turno. Você... Passa o turno. Aqui dá pra eu melhorar o que nessa ilha? Nessa ilha é basicamente nada, né? Essa aqui ainda dá pra fazer umas minas. Vamos pra lá. Tá. É... Você vai pra... Melhor não, né? Vamos esperar um pouquinho pra saber pra onde você vai. Porque eu acho que eu vou ganhar essas cidades aqui. E elas vão precisar de ajuda. Principalmente ali por causa dos... Dos bárbaros vindo ali da direita. Ó, terminou o teatro. Legal. Jump teatro vai ser a cidade culta. Aí, conserta aqui, conserta lá. Tá de boa. Vamos ver se vai rolar alguma... Vamos ver se vai rolar alguma... Parece que Brisbane vai cair. Ó, louco. Ó lá, Espanha. Trocar informações sobre nossa capital. Sua capital é... Madri. Tá. É... Você vai fortificar. Você também. Melhor isso aí. Você vai ter que passar o turno. E você vai vir pra cá. Tá. Como é que tá o... Filosofia da treta aqui embaixo. É. Não. Quer dizer, talvez seja. Mas eu tô com a... Com o mod de... Com as coisinhas diferentes. Fortifica? Não totalmente. Só fortifica até ficar curado. Você também. Ah, você pode fortificar. Você vem aqui. Conserta. Ahn... Bom. Então távamos mandando alguém de Surabaya pro mundo. É... Eu acho que eu vou voltar... É, vamos focar, vai. Vou ajudar a Max comida. Magia Parrite, certeza. Beleza. Ok. Surabaya, então. Terminou o construtor. Aqui a gente pode fazer mais uma caravela. Acho que um porto aqui não seria uma ideia. Mais três de ouro. A gente aumenta a capacidade de rota comercial. Inclusive eu tenho que fazer mais uma. Só coisas boas. Tiver inspiração pro humanismo... Opa! Você tá me dando prata por dois recursos únicos. E você tá me dando monte de ouro e fronteira aberta. Eu aceito, com certeza. Obrigado, inclusive. Quero mandar várias... O que é a Indonésia? O que é a Indonésia mandaria? Não tenho a mínima ideia. Não sei o suficiente cultura de Indonésia. Ó, terminaram o mausoléu de Alicarnasso? Claro. Óbvio que terminaram. Quem terminou foi a Alemanha. Obrigado, Alemanha, por terminar o mausoléu pra mim. Acho que vai demorar um pouquinho pra eu ir aí pegar de você, né? Ahn... Honestamente, arqueiro. Fortifique, porque eu acho que você não tá fazendo tanta diferença e... A cidade parece que... Não diferencia muito os alvos. Eu tô apertando tecla errado no teclado. Tô querendo que vá pra frente. Aí não vai mesmo, né? Opa! É... Tá, vamos passar o turno aqui, porque esse comerciante vai chegar pra frente. A gente vai emboscá-lo. Ataca aqui. Só pra você perder um pouco de vida. Ganhar experiência. Isso é importante. Passa aí. Tá. Aqui eu fortifico. E você tá sendo... Extremamente perseguido. Certo? Ok. Vem pra cá. Eu tenho um cavalo aqui que eu não tô usando. Ahn, eu tô usando ele lá embaixo. Olha, esse cavalo contra o arqueiro seria da hora. Ainda mais esse arqueiro não tem endos favoráveis. Só que daqui o arqueiro pode atacar você. Então... Recua pra dentro da cidade. Você pode fortificar. Você também vai ficar em alerta. Fortifique aí dentro. Você pode mandar pra onde tem mais produção. Tá. Tuban. Tuban terminou com o comerciante. É... Estamos no limite. Tuban, então, pode fazer... Acho que uma caravela. Tô de cerca. Puta, arite. Eu podia fazer um batedor e soltar... Opa, desculpa. Eu podia fazer um batedor e soltar lá na... Na terra da... Suméria. Tá, vamos fazer isso. Maja Parite. Terminou com o comerciante também. Mais ou menos a mesma ideia. Mas acho que aqui pelo menos precisa de um aqueduto. Eventualmente vai precisar. Tá bonita o nosso império aqui. Ué, cadê... Pra você. Pois é, eu posso melhorar o mármore com mais uma mina. Posso melhorar essa... Aquela coisa ali também, né? Não, é... É lugar que você trabalha pra outros... É... Consultores. Você só ganha promoção. Ah, eu devia ter pegado a outra lá. Mas ok. Brisbane não está... Sobre cerco, acho que por causa do mar. Você pode trocar aqui e atacar? Você não pode agora porque você acabou de... Cortificar? É... Então... Mina, eu gosto de mina... Em pradaria, mas não tem. Faz aqui mesmo. O importante é ter a produção. Esses padachinhos a gente pode trazer pra baixo também. Esse aqui eu vou manter aqui em cima pra caso venha uma Indonésia loucaça da vida. Querendo me destruir, né? Tá ok. Aqui... O problema aqui é o seguinte. Qualquer unidade que eu movo pra cima desse arqueiro vai receber um ataque desse arqueiro. Porque esse aqui é uma colina. Vamos atacar com você primeiro. E aí você... Que aí você acaba com ele. Aqui, vamos jogar lá na frente. E você pode... E você pode... Toronto. Toronto e... Ah não, isso aqui é uma cidade da Suméria. Toronto é uma outra cidade industrial. Surania é zona industrial, época complexa de treinamento, alcança três painéis ou mais. É... Treino em uma unidade cara velha. Isso não sei se vai acontecer por agora. Bom... Eu vou encerrar nesse episódio por aqui, galera. Próximo episódio a gente toma Brisbane. Bem no comecinho, imagino. E logo a gente vai voltar a desenvolver a nossa economia. Fazer um pouco de frota militar. Pra vir aqui tomar a Ashen. Ó, dá pra tomar as três estadas dele pelo mar. Apesar de que Berlim vai ser um pouco mais difícil. Mas aí eu vou ter... Eu vou estar com a minha unidade única, né? Eu espero. E aí eu espero que seja boa. Isso aí, galera. Muito obrigado, até a próxima. Falou! Falou! Tchau.